E aí Cruzeiro informou que já são mais de 15 mil torcedores garantidos, alguns setores já esgotados, então você que quer comparecer, procure aí ingresso.cruzeiro.com.br porque é certeza de casa cheia, público importante para tentar empurrar o Cruzeiro rumo à primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. A principal novidade no treinamento desta quarta-feira, o Henrique Dourado, Henrique Ceifador, participou de parte da atividade com todo o grupo na toca. Ele que vem fazendo também trabalhos para melhorar a condição física, em breve já vai ficar à disposição do técnico Pepa, quem sabe aí mais duas semanas no máximo e o Henrique podendo até ser relacionado pelo treinador Celeste. Para sábado seria uma surpresa muito grande, tem que colocar também o nome do atleta no BID, mas isso é questão aí de pouco tempo para regularizar a situação do centroavante que chega para ser uma sombra ali para o Gilberto. Eu falei mais cedo sobre o Arielson, que agora treina sendo observado pelo Pepa e até para deixar a informação um pouco mais clara, o Arielson está não integrado totalmente porque esse termo nem vem sendo utilizado mais na gestão atual do Cruzeiro. O atleta participa de atividades no profissional, é observado pela comissão técnica, mas não significa dizer que ele não possa jogar também no Sub-20, então às vezes vai ser comum acompanhar o Arielson descendo para o Sub-20, treinando e jogando algumas partidas aí do Campeonato Brasileiro Sub-20, enfim, é um processo que faz parte. Mas sim, ele está sendo observado de perto pela comissão técnica do Pepa no elenco profissional, o garoto que renovou o contrato recentemente com o Cruzeiro. Vamos aguardar, agradando ao técnico Pepa, ele pode aí num futuro próximo ser relacionado para jogos do profissional, já que está inscrito na Série A do Campeonato Brasileiro, assim como vários outros garotos. Sobre Fernando Henrique, vem ainda na transição, já vai se aproximando o momento de ser liberado para os treinos com bola, ainda precisa sentir mais confiança nesta parte da transição, preparação física, mas o tempo está próximo dele voltar aos gramados e vamos seguir acompanhando a recuperação deste jovem volante. Está falado, pessoal. Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho